Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do canal. Jafolog, agradecendo a todos os inscritos e os que participaram do sorteio do câmbio H-Shifter, ó, 18 marchas, cabe na palma da mão, o nosso vencedor foi o Watts Gamer, já vai sair, sai eu agora e entra ele aí no videozinho, que ele agradecendo, tá, aí a, foi o contemplado, o sorteado e permanecemos aí no canal, se inscrevendo, que nos cinco mil inscritos, nós vamos ter outro, não digo esse, que esse já vai pra ele, mas vamos ter outro câmbio H-Shifter e outros sorteios aí consecutivos, tá ok, galera? Pra vocês conhecerem o ganhador aí do do sorteio do câmbio do H-Shifter? Watts Gamer! Olá, sou Watts Gamer, fui sorteado no canal do Jafolog com o prêmio de um H-Shifter, quero aqui estar dando os parabéns pelo trabalho e agradecer pelo prêmio. Valeu! Tchau! Tchau!